Fala, galera! Aqui é o Abot e hoje a gente está trazendo, pela primeira vez no canal, o Wormy.io, que é o joguinho de minhoca maneirão que eu nunca trouxe pro canal. Achei esse jogo do nada, testei e achei muito maneirão, cara. Seguinte, ó, temos dois modos de jogo, o modo clássico e o modo engraçado. Vamos jogar no modo clássico, depois a gente testa o modo engraçado, mano. E olha isso, cara, temos milhões de skins maneironas pra escolher, incluindo as skins de eventos, essas skins diferentonas aqui, essas skins engraçadas aqui. Olha isso, mano, tem muita skin massa, caraca. E essas skins aqui das bandeiras. Mas, mano, a gente não tem dinheiro nenhum porque eu joguei bem pouquinho, então eu só posso comprar as skins básicas. Eu vou começar jogando com a skin, com essa skin verdona maneirona aqui. Bora dar um play e bora jogar, espero que vocês gostem. Deixa o like, se inscreva no canal, bora lá! Mas, no seguinte, ó, o modo clássico é bem parecido com o Slither.io. Você já percebe que o jogo é muito bonitinho, o gráfico é muito legalzão mesmo. E ele é bem parecido com os outros jogos de minhoca, mano. E, velho, eu já vou adiantando que nesse jogo dá pra gente ficar muito gigantesco e conseguir muitos pontos. Seguinte, ó, já achei um monte de massa aqui, vamos com tudo, já pega um pouquinho e vamos crescendo. O difícil é só eliminar os inimigos, já vem aqui e eliminei um. Ó, ó um gigantesco. Caraca, mano, eliminei um gigantesco, vem aqui e vamos pegando toda a massa dele. Já eliminei um ali embaixo, calma. Pega aqui também. Mano, uma coisa que eu não gostei desse joguinho é que quando você corre, você perde muita massa, cara. Olha isso, ó, eu tô com 8 mil pontos. Ó, perde muita massa, velho. Quase que eu morri. A gente ganha massa fácil, mas perde muito fácil também. Ó, já vou eliminar aqui, já cheguei a 10 mil pontos. Desvia, eliminei outro aqui. Então, ele é um jogo que a gente cresce rápido, mas também perde massa fácil, cara. Ó, eliminei outro. E quanto mais massa eu tenho, mais fácil eu perco. Cuidado, boa. É engraçado que as minhoquinhas são umas bestonas, né, velho? Vem bater em mim sem me enxergar, mano. Olha isso, velho. 33 mil pontos. Vou até parar um pouquinho de correr, aproveitar e pegar bastante massa. Ó, 37. Eu corro. Desce rapidão, cara. A gente perde muita massa correndo. Bora pegar aqui. E, mano, se você quer jogar esse jogo de maneirão, o link pra jogar vai estar na descrição. É só você baixar aí no teu celular Android ou no teu celular iOS. Ele se chama warm.io. Minhoca.io. E outra coisa que eu senti falta nesse jogo é o mapa, cara. É tão legal quando tem aquele mapinha, a gente vê onde tá os gigantões, ou a gente vê onde tá a concentração da galera no jogo. O que eu fiz aqui? Ih, tô perdendo massa, mano. Peguei um negócio tóxico aqui por 10 segundos. Caraca, velho, nem sabia. Peguei uma poção que... Nossa, quase que eu bati no cara invisível. Dá pra ficar invisível também, eu não acredito nisso. Ó. E aí, amiguinho? Morreu igual um besta. Morreu igual um besta. Eu vou pegando massa. E bora chegar a 40 mil pontos. Pra eu entrar no ranking, eu tenho que chegar a mais de 130 mil pontos. Então, vamos com calma, porque o caminho pro ranking é longo. Ó, o primeiro lugar tem 700 mil pontos, velho. Caraca, o cara tá gigantesco. Ó, peguei poção de troca de... Olha isso, velho. Poção de troca de skin e poção de velocidade. O problema é que cada uma só dura 10 segundos. É muito rápido. Ó, poção de ganho de massa. Tem um monte de poção maneirona. Ó, essa poção aqui, ela não deixa a gente correr por 10 segundos. Então, não pegue ela. Temos duas poções que são ruins pra pegar. A poção de congelar e a poção tóxica. 51 mil pontos crescendo rumo a entrar no ranking. Eu queria muito entrar no ranking. E elimina essa aqui, boa demais. Ó, só essa corridinha que eu dei, eu já gastei 5 mil pontos. É incrível o tanto de ponto que a gente gasta pra correr nesse jogo, mano. Ó, peguei. Vou morrer. Peguei a poção de congelamento e morri igual um besta. Vou assistir o vídeo pra voltar grandão ainda. E olha que legal, mano. Assisti o vídeo e nesse jogo aqui a gente volta com o mesmo tanto de massa que a gente tava quando perdeu. Isso é muito bom, cara. Gostei demais. Sai daqui, rapaz. Sai daqui, mano. Troquei de skin e peguei a poção da velocidade, hein. Boa demais. Vamos se mantendo com 40, 50 mil pontos. Olha lá. Peguei de novo a poção de congelamento, mano. Ai, que besta, cara. Olha aqui, mano. As milhaquias são loucas pra me eliminar. Sai fora, rapaz. Olha lá, morreu um gigantesco. Que isso, mano. Morri de novo. Olha isso, cara. E não vai dar pra reviver, hein. Então nós vamos no modo engraçado agora pra testar ele. Deixa eu trocar e ir com... Essa skin aqui foi lá no modo engraçado agora. Olha isso, mano. No modo engraçado, a gente não pega aquelas massas igual no Slitter. A gente pega massas parecidas com o do Warmate.io. Olha lá, ó. Pézinho de Papai Noel. Fantasminho. Olha o gigantesco, caraca. Mano, elimina esse gigantesco. Elimina o gigantesco. Caraca, velho. Eliminei o gigantesco. Nem vi que lugar que ele tava no ranking. Mas o cara tá gigantesco, mano. Pega toda a massa. Caraca, morreu o gigantesco ali também. Morreu o outro gigantesco ali também. Vamos crescendo. Porque eu eliminei um dos maiores da partida, mano. Peguei massa pra caramba. Só que o problema é correr e perder muito ponto, cara. Deixa o like e se inscreva no canal. Boa. Engraçado. Opa. Sá, rapaz. Eliminado. Engraçado que a massa do gigantesco é muito espalhada, né, cara? Eu achei que eu ia conseguir muito mais massa do gigantesco. Acabou muito rápido. Que isso, mano. Que isso, velho. Vamos voltar com essa skin mesmo, cara. Não deu nem tempo de aproveitar. Já morri. Ô, gigantesco. Nossa, o cara desviou, mano. Se eu eliminasse ele, eu ia pegar muita massa. Mano, como que eu faço pra eliminar esse cara, velho? Será que alguém elimina? Alguém podia eliminar ele, né? Ó, pega a massa desse daqui. Boa demais. Já morreu outro bestão aqui. Já pego toda a massa dele também. Que susto, velho. Achei que ele tinha morrido. Mas ele ficou invisível, mano. Uma coisa que eu quero pegar ainda desse vídeo é essa poção invisível. Problema que ela só dura 10 segundos. É muito rápida. Que isso? Invisibilidade. Ah, não, mano. Eu tenho que eliminar esse cara. Eu tava invisível? Como assim, mano? Tudo errado. Essa poção de invisibilidade não funciona? A poção de invisibilidade não funciona, velho. Que porcaria, mano. Ou será que os outros não me enxergam? Não entendi nada, cara. Vamos com essa esquina maneirona aqui. Foi lá. Pega a massa. Boa. Vai fora, rapaz. Eliminado. Desenvolvedores. Querem uma dica pra deixar esse joguinho maneirão? Mano, tira isso de perder tanta massa assim correndo, cara. É muito chato. O mais legal é correr. Nesse joguinho, daí você não corre, mano. Você vai correr, você perde tudo a massa? Tirem isso de perder muita massa que o jogo vai explodir, velho. Dica do Abut aí que já joga esses joguinhos faz uns 20 anos, cara. Desde quando eu nasci. Invisibilidade. Mas não vale nada, mano. Agora fiquei até com medo. Fiquei até com medo de usar a visibilidade, velho. Não funciona. 30 mil pontos, mano. Vamos entrar pelo menos uma vez no ranking. Por favor, mano. Ó, eliminei alguém aqui atrás. Eu vou voltar pra pegar toda a massa dele. Aqui. Nossa, mas não é massa nenhuma, mano. Vou pegar a skin da invisibilidade, que não adianta nada. É, eu acho que os outros não me veem. Os outros não veem eu, né? Ou veem. Vê sim, mano. Sei lá o que que é isso, velho. Não sei pra que serve essa poção da invisibilidade. Não funciona. Essa poção é uma das melhores. Você corre sem perder massa. Melhor coisa que tem. Só que só dura 10 segundos. Então não presta muito, né? Aí, ó. Eliminei o gigantesco. Vamos crescendo e pegando muitos pontos. 40 mil pontos. Eu queria saber onde se esconde os gigantescos, cara. Tem uns 20 caras na minha frente maior que eu. E eu não acho. Não acho ninguém. Ó, fica invisível. Mas não vale nada. A procura de algum gigantesco. Vamos procurando, mano. Mas a gente não acha. Não sei o que acontece. Bugou. Bugou, mano. Vou assistir um vídeo e voltar. Voltei na minha última vida, hein. 60 mil pontos. Novo recorde. Mas eu tô muito longe de chegar em décimo lugar, velho. Décimo lugar tem 147 mil pontos. Queria achar alguém maior que eu. Não acho. Não sei onde tá escondido esses caras. O problema de não ter mapa é isso. Você não sabe onde tá os caras. Eliminado. Fingi que eu não ia correr. Corri e eliminei o cara. 76 mil pontos. Mano, meu primeiro objetivo vai ser entrar no ranking. Só isso. É difícil pra caramba entrar no ranking, mano. Ó, essa poção ali não pode pegar. Peguei. Mas que burro, mano. Eu nem passei perna. Não sei como que puxou. Travou. Não, Marquinhos. Pelo amor de Deus, cara. Como que travou? Aí a gente vai descobrindo por que o joguinho não é famoso. Esse jogo aqui tem tudo pra ser o melhor joguinho de minhoca. Mas, mano, não tem mapa. Você corre e você perde muita massa. Sei lá, cara. Tem muita melhor ainda. Desenvolvedores, se vocês verem esse vídeo... Mano, melhor é isso que eu falei. Que o joguinho vai bombar. Se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu e tchau.